Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, tô na correria, tô indo aqui, né? Porque o aniversário de Van Basten já é amanhã, gente, hoje é sexta-feira. Esse vídeo era pra ter gravado ontem e ter ido ao ar hoje, né? Mas eu tô na correria, vou ver se dá tempo e hoje ainda não sei. Ontem eu fui pro médico pra minha mãe, aí eu cheguei tarde, a gente chegou em casa, não tinha água. Aí a gente foi lá pro meu sopro pra tomar banho lá e depois chegou água quando a gente chegou. Aí já botei roupa pra lavar ontem de noite, estendi ontem de noite mesmo, era até tarde da noite. Aí botei outras, estendi hoje de manhã, que são as mermudas e calcinha e short de Itaeme. E agora tem mais roupa, agora eu coloquei os panos de prato, porque tinha muito pano de prato. Enfim, aí chegou água, eu vou lavar essa louça aqui, mas antes eu vou começar logo a encher as lancheiras, porque já tá assim, já é amanhã, gente, eu sempre encho 3, 4, 5 dias antes e eu vou deixar pra encher em cima da hora. Logo eu que sou ansiosa, tá correria doida, né? Vou encher nesse quarto aqui, as crianças estão dormindo, eu vou aproveitar, agora é umas 8 horas da manhã. Acabei de tomar café e eu vou aproveitar, geralmente eu acordo eles 8 horas, 8 e meia, mas eu vou deixar eles dormindo pra me encher nas lancheiras. Quando ele acordar eu fecho essa porta, porque eu não sei se vai dar tempo de encher tudo agora pela manhã, né? Porque tem o almoço e vovó não vai pra escola hoje, porque vovó apresentou febre e é só 37, é fraquinha, mas a gente vai ver se leva ele, porque ontem de noite deu 37,9, né? Quase 38. E aí a gente deu remédio, melhorou e hoje ele acordou com febre de novo, só que tá pouquinha, né? Mas a gente gosta de levar não no hospital normal, se chegar lá eles vão logo dar injeção, a gente leva na pediatra. Aí ela vai examinar, olhar tudo pra ver o que possa ser, né? Porque amanhã já é aniversário dele. Então vai que ele esteja doentezinho, né? Não tem nem como cancelar, porque já é amanhã, já tem o bolo, tudo. Então assim, eu não sei se eles cancelam, né? Só se caso Deus o livre ele tiver muito assim, aí eu vou. Nem que eu perco, né? Mas enfim, gente, aí eu vou falando aí com vocês, tá? Eu olhei ali agora, ele tá com 37,1, então não é considerado febre, né? Mas pra mim já é febre. 37,9 não é febre, mas pra mim 37,1 já é febre, é pouquinho. Não é considerado febre, o povo fala também, mas pra mim já é febre, eu já fico com medo. Mas enfim, gente, eu vou deixar a lista de um minho lá e vou começar aqui na lancheira. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar like, comenta, se inscreva no canal se for novo e fazer parte da minha família. Eu estou rumo a sentar aqui no canal. E me siga lá no Instagram, que eu estou sempre presente por lá, vou estar postando fotinhas lá. E é isso, bora lá encher essas lancheiras. Gente, eu trouxe umas lancheiras pra cá. Só que, olha esse sol. Aí eu acho que eu vou fechar essa janela, porque aqui, ou vou colocar nessa cama, não sei. Tirei aqui. Eu vou ver aqui o que eu faço, porque se não vai ficar o sol, a claridade vai ficar ruim aqui. A claridade não, né? Isso aqui assim, ó, no sol. Vocês entenderam, né? Eu sei mesmo, sabendo explicar as coisas. Vou ajeitar logo as lancheiras aqui nesse cantinho. E depois eu vou separar, né? E depois eu vou pegar os doces. Coloquei a baguncinha aqui em cima da cama. Ó, pra quem é novo, tem vídeo aí no canal mostrando todos os doces, tá? Pra vocês verem os detalhes. Eu vou tirar todos os doces aqui. Vou organizar aqui na cama. As pipocas todas. E aqui estão as lancheiras. Eu vou organizar daquele jeitinho. Pra quem me conhece há muito tempo, sabe. E que comecem as bagunças. Gente, tive que mudar pra cá. Eu coloquei esse pano branco aqui. E vou colocar os doces aqui. Porque eu tentei fechar a janela. Ficou muito escuro. E ela aberta. O sol fica aqui. É porque o sol foi embora agora. Tá fazendo mentir. Mas vocês viram, né? Ele fica aqui. Fica incomodando. Não vai dar pra ver os doces. Que fica a claridade muito... O sol fica em cima dos doces, né? E aí eu vou colocar os doces aqui. Tá? Nessa cama mesmo. Coloquei esse pano. Depois eu boto pra lavar. E vou colocando os doces lá, tá? Uma inscrita minha aqui do canal. Disse que eu colocasse... Eu ia fazer. Mas não vai dar tempo. Porque vai dar trabalho, né? Nenhum. Eu amei a ideia. Eu amei. Se eu tivesse tempo, eu faria. Colocasse... Eu vou dar essa dica aqui, né? Pra quem quiser. Porque eu não sabia dessa dica. Ó, coloca... Tem anuncita. Aí não vem a colherzinha, né? Aí a pessoa gruda com... Com fita. A pessoa gruda com fita. Aí fica até mais fácil pra criança. Pra tirar e comer. Só que até eu tirar a fita. Colar tudo. Não vou ter tempo, gente. Tô numa correria. Como eu falei pra vocês. Já é amanhã. Tô pra lavar a louça. Aproveitando que os meninos tá dormindo. Então não vai dar tempo, tá? Mas eu vou colocando assim. Lá dentro mesmo. E obrigada. Escrita pela dica aí. Eu amei. No próximo, quando eu tiver tempo. Eu faço isso. Tchau. E tudo aqui na cama, ó. Tudo aqui fica bem mais fácil assim. Aí eu vou pegar uma pipoca. A pipoca é a primeira, né? Porque ela é maior. Pega uma pipoca, um pirulito, outro pirulito. Bala. Aí... Isso eu coloco por último. Aí eu vou colocando. O chocolate eu sempre coloco por último, né? Pra não amassar. E vou colocando. Vou mostrando pra vocês, tá? E lembrando. Tem coisas que eu vou colocar bem a mais, né? Eu vou colocando logo. E o que for sobrar, eu coloco tudo de novo, entendeu? Como eu sempre faço, né? Nas outras lancheiras. Pra quem me acompanha aí já sabe, né? As lancheiras estão aqui. E... Bora lá montar. Já tô suada. Já tô agoniada aqui. Primeira lancheira. Vou colocar uma pipoca. Pipoca. Aí eu vou colocar um negocinho, né? É a mesma coisa. Os dois, né? O fine. Aí um desse é a mesma coisa também. Uma nusita. Vou fazer, né? Uma colherzinha. Uma jujuba. Um disquetezinho desse aqui. Sei lá o nome desse. Colorete. Ó, gente. Não sei se dá pra ver, ó. Tô colocando assim. Bem encaixadinho, ó. Já tá enchendo já. Aí um desse aqui. Vou colocar logo um grande. Um pirulito. Com certeza vai sobrar mais, né? Pirulito. Aí eu coloco mais. Um desse. É aí que eu tô desorganizando. Aí uma valinha dessa. Um chiclete dele. Vou colocar logo dois. Vem quantos? Um 46. Vou colocar logo dois desse. Esse vem. Deixa eu colocar logo. Vou colocar dois desse. Vixe, está aberto. Aí esse também dois. Aí esse negocinho aqui. Um. Se sobrar, eu coloco mais. Vou abrir aqui, ó. O adesivozinho. Tem esse adesivo. Quem acompanhou o vídeo sabe. Eu mostrei. Vou colocar dois. Ah, isso eu já coloquei. Esse aqui eu vou colocar dois também. Lembra que eu falei pra vocês? Tinha muito, né? Peraí. Deixa eu encaixar aqui que não quer encaixar não. Aí. Vou logo pra bala. Esse aqui eu vou deixar pro último. Coloquei errado esse aqui. Colocar três balas dessa. Três dessa. Dois desse. Ui. Dois desse. Um bis. Um chocolate. Esse azul. Um relógio. E um aranha. Pra vocês que a câmera tá ligada. Ó. Como ficou dentro até que coube, gente. Só que. Vou colocar mais, né? Esse aqui. Eu vou colocando. Depois que eu fizer todas as lancheiras. Com certeza vai sobrar doce. Pelas minhas contas. Pelas minhas contas. Com certeza vai sobrar doce, né? E aí eu vou jogando tudo. Não vai sobrar muita bala. Vai sobrar pirulita. Aí eu vou colocando. Já tá cheininha. Aí eu vou acrescentar o resto, né? Vou logo fazendo todas. E quando sobrar eu saio colocando. Porque eu gosto de colocar tudo por igual, né? O que sobrar eu saio colocando aqui dentro. E é isso. Eu vou montando as outras aqui. E vocês vão acompanhando. Olha quem acordou, gente. Dê bom dia aqui, pessoal. Bom dia. Tá bom todo, né, mãe? Todo feliz, não é? Quando ele acordou aqui, viu aqui eu montando. Ficou todo feliz, não foi? Vixe, Maria. O que será isso na cabeça dele? Gente, o que será isso na cabeça dele? Ah! É o aranha. É o aranha. Gente. Eu vou pegar um aqui porque eu... Gente, ó. Cuidado pra não sumir. Viu o que tá contado? Segura pra não sumir. Gente, eu tô me confundindo toda. Eu vou colocar retinho. Porque tá tudo... Tipo, eu tô pegando um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. É... Teve duas lancheiras que eu esqueci de botar a aranha. Foi baixo que me lembrou. Então, assim, eu tô me confundindo. Então, eu vou ajeitar bem retinho assim. E vou indo assim, ó. Vou... Aí, vou assim. E assim vou indo. Porque eu tô pegando um aqui, um aqui, um aqui. Quando eu vou ver, eu tenho que abrir a lancheira pra ver de novo se eu tinha pegado, né? Que eu não gosto. Eu gosto de fazer tudo direitinho pra não faltar nada pra ninguém. Então, pra mim ter que tá abrindo, olhando a lancheira de novo, eu vou colocar tudo em ordem aqui. E minhas costas já tá doendo. Gente, olha a minha situação. Se você tem noção, eu enchi só três, cinco. Só enchi essas cinco aqui, ó. Ainda falta vinte. Tá bom. Bora lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí, Maria? Não Não, não, não Acordou? Já fiz o mingau? Já dei café do domingo? Já fiz muita coisa, gente Já fiz muita coisa já Porque eu fui parando o vídeo, né? Meu estado Misericórdia E é isso, gente? Vamos baixo Graças a Deus Graças a Deus até agora Não tá nada, nada de febre Já tá bem ativo Graças a Deus Acho que não vai ser preciso a gente levar Porque a gente só... Não, filha A gente só leva se ele tiver com febre Tava voltando, né? Então, graças a Deus A gente deu remédio já E não voltou mais Agora de manhã Então... Que é, filha? Bora pra ali, bora Aqui a popoca Ó, gente, tá vendo? Com ela, ela quer as coisas da lancheira Com ela é difícil, viu? Bora pra ali Dê pra mãe E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou finalizar por aqui Porque eu quero puxar esse vídeo ainda hoje, gente Ainda hoje Porque eu tô postando vídeo no canal todo dia, né? Essa semana E amanhã já é o aniversário Já vou começar a gravar outro pra vocês Ainda tem um das lembrancinhas pra encher Minha irmã dos que vem pra cá E aí ela me ajuda Ainda tem uma lembrancinha E... E eu vou começar a editar esse vídeo já Já começar a minha correria aqui, né? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo